Porque não te juntamos, porque nós não te juntamos, ninguém aqui te quer juntar, maluco Eu ouro, aqui ninguém gosta de juntamento, ok caralho? Ninguém, eu vou te avisar uma merda, não é, moleque? Ninguém que nunca tá parada, nessa vida é tudo ou nada Ninguém continua aqui, ó, Codinho Vocês todos limitados, nós edição limitada Gang nunca tá parada, nessa vida é tudo ou nada Diabo, aquilo me corrompe, disto móveis não é pra dar Papo reto, peixe prada e vocês aqui não são nada Sua das mentir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sua das mentir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sua das mentir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sua das mentir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sua da dama fazquia do game a orbitar noutra galáxia Mano aqui é muito alto, tens que contactar a nada Não estás pronto pra essa vida, é muita gaja, é muita plata Mas eu não fote, não assusta, isso pra nós já não é nada a ver, bro Não mexe com a clique, cuidado com os moves, eu não me entendo por dentro Olho por olho, capite? Não me fote, pop it Confortável e no topo da city, não vamos aceitar desaforo Liga o próximo cabrão que tentar a tropa vai levar com uma blaca Da cabeça, muito tempo a mostrar consistência Vos cagamos até o ponto de vocês duvidarem da vossa existência Falem baixo, respeitem silência, não nos culpem da vossa imprudência Tô com dor de cotovelho, vos passo fica enquanto eu vejo o chucha fazer Mas o hit no beat começa É como acaba, nem como começa, fiz a minha shit sem perder licença Abre-me o porta sem pedir licença, móveis no game nem grupo é gás Não sei que o diabo é de mim, também tá na minha vida os enemigos Mas no fundo são todos os enemigos, tentam fazer tudo aquilo que eu já fiz Então pega o caderno e fica atento pra apontar bem como se faz Só falei por falar, vão pensar que eu entrei pra UIF, tava os fotogás O hera quer dizer que é capaz, isso é sério ou isso é piada Levantamos o culto do game, nosso nome deve ser viaga Então não compara caralho, não sou vosso amigo ou sou vosso pai Contem-se bem, talvez no Natal um gajo vos ofereça um cartão do pai Vocês não tão a bater, sinceramente vocês tão a ser agredidos Como é que tu queres fazer um comeback se nunca abasaste? Vocês tão perdidos? Eu meti a mão na massa de facto, uma nova bitches esse foi o pacto Desde o meu dos a pisar esses palcos, sou uma razão deles terem contratos Ouve caralho, vocês não tão intactos, se tão de pé porque nós toleramos Depois se pisarem de novo no calo, corpo estendido nós nada comprando Só tô atento a explicar que cais de dentas com a tropa Nada na wave, não vais, queres mais, só que tu tá foda Todos os moi-wee são foda, todos os moi-wee são foda Calento aqui, transborda, nunca foi patada na moda Vocês todos limitados e nos edição limitada Gangre nunca tá parada, nessa vida é tudo ou nada Diabo aqui no meco rompe, visto móveis não é prada Papo reto, peixe brada e vocês aqui não são nada Sou tão se mentir Sou tão se mentir Tu vais ou vais, vais mentir Tudo o que tu falaste, vai mentir Tô tá de merda Tu vais diminuir, vai Tu vais, caputa, pavor, desculpa